Fala rapaziada do canal no 06 tudo bem com vocês? Prazer meu nome é Henrique e sejam bem-vindos ao canal e no vídeo de hoje vou tá levando a popzera aí para fazer a revisão lá na moto tem um horário marcado lá para oito e meia para revisão da moto né e olha como é que tá marginal Pinheiros livre e logo de manhã assim tá muito estranho bom mas hoje tá assim porque amanhã é feriado né então muita gente acaba prolongando aí o feriadão quem folga aí no final de semana acaba pegando já segunda e amanhã é um feriado de folga mas nós que tá na entrega não existe folga então vamos lá e como eu falei para vocês tem um horário marcado lá para oito e meia sair de casa faltando uns 10 minutos para as oito eu gasto em média aí meia hora para poder chegar lá no local local ele fica aqui na região do butantã depois do shopping ao dourado e é isso ainda mais hoje que eu falei ah não vai estar trânsito que eu já imaginava né tá pegando a marginal vazia e para quem tiver com dúvida aí em questão de como funciona a manutenção da pop como é que funciona é lá no aplicativo da moto eles colocam a quilometragem aonde hoje eu devo levar a moto para fazer a revisão porém eu acabo não bater nessa quilometragem muitas das vezes o que acontece é uma vez por mês eu acabo levando a moto lá para eles fazerem a revisãozinho né mesmo não tendo batido a quilometragem você pode agendar para poder levar moto lá sem problema nenhum eles já aproveitam e já vê o que precisa ser trocado nem que seja para trocar um óleo né que querendo ou não para quem trabalha nas entregas é na moto olha algo que você tem que tá sempre ali de olho né se não já sabe né dá ruim estamos chegando já até que eu cheguei mais rápido ainda eu acho que vou conseguir chegar menos de meia hora aí e outra coisa eu marquei para oito e meia mas se eu chegasse às oito horas lá eu poderia já ser atendido porque você pode chegar com meia hora de antecedência para abrir lá na lista né fica lá na fila de espera eu sempre chego cedo mas hoje acabei atrasando um pouco e em questão da manutenção eu não pago nada tá esteja aí incluso no aluguel da moto a única coisa que eu pago se caso acontecer é vamos pô tô andando aqui furou o pneu como não entra como desgaste natural então é algo que eu tenho que pagar eu tenho que uns pôr para aqui no borracheiro eu posso arrumar porém você vai sair do meu bolso entendeu não é algo que a moto vai me ressarcir certo eu vou gravar lá dentro para vocês também verem como é que tá é mudou muito em comparação a antigamente eu aluguei essa moto aqui vou deixar para outros detalhes mas eu aluguei ano passado durante um mês e essa aqui na primeira moto já a segunda moto alugo com ele está o aluguel no passado durante as minhas férias para quem não sabe eu uso o aplicativo como a renda extra tá essas coisas no decorrer dos vídeos eu vou estar trazendo aí para vocês certo pessoal fica para outro vídeo aí mas aluguei ano passado nas minhas férias durante um mês e cara hoje os cara tá com outra estrutura se eu não me engano além desse local eles também tem outro só não vou lembrar aonde fica mas vou deixar aqui ó tá aparecendo embaixo aí para vocês para facilitar para quem também mora longe né imagina todo mundo vim aqui e tiver que tá trazendo a moto então se eles tiverem outras bases né acaba facilitando para quem acaba morando longe consideravelmente eu moro próximo tem se você for se você for ver tá com cara de chuva hoje mas eu não sei se vai chover espero que não é bom bom estamos chegando já aqui bom como tá falando eu vou tá trazendo aí para vocês vou gravar lá dentro para vocês ver como é que é a estrutura dos caras é totalmente diferente de como eles começaram e só tem crescendo mais eles começaram com a pop e hoje eles já tem outras opções de motos que é da marca tvs que é uma marca indiana né e também a moto elétrica né tudo isso vocês vão ver nesse vídeo é bom para quem vai trazer a moto aqui para revisão tem que vir por aqui ó chegando e vamos esperar aqui isso beleza bem a chave fica na moto para eles levarem aqui ó chegando vou ter que colocar seu cpf vai pedir para confirmar se é você sim sou eu manutenção agendada exato confirmar e é isso certinho aqui você recebe também deixa eu pegar aqui tá vendo você recebe um link para poder acompanhar aonde mostra todos os processos da moto estamos chegando aqui aqui é o espaço onde o pessoal deixa a moto lá para revisão e fica aqui ó esperando aqui já é outra estrutura antigamente não tinha nada disso né o aléon foi de tranco só que tá fechado os passos ainda para quem quiser tomar um café uma água aqui tem um muralzinho também para quem quiser assinar deixar seu nome aqui e aqui é onde tudo começou a pop agora eles estão com duas motos novas é uma tvs bacana dela que como ela é um pouco mais carinada né tem um tanque na pop aqui é mais vazio acaba preenchendo naquele espaço e mostrar mais detalhes aqui para vocês já vem com carregador suporte só não é partido elétrico acho que esse foi o ponto negativo que é o novo modelo deles também que a moto elétrica agora é a fabricante dela eu pergunto ali para o rapaz é uma marca chamada super soco super soco alguma coisa assim vou deixar o nome deles aí embaixo show e também tem a parte da autoescola para quem quiser tirar a habilitação A você também pode tirar a habilitação com a moto agora tem um espaço onde o pessoal descansa aqui geralmente toca música hoje ele está tocando a moto está pronta bom motinha revisada sempre quando está pronto o pessoal te chama lá pelo nome certo hoje demorou um pouquinho mais do que eu previsto geralmente antes das 10 a moto já está pronta já hoje eu passei umas duas horas ali esperando agora é chegar em casa pegar a bag e começar no turno do almoço na iFood e é isso é como eu falei para vocês uma vez por mês eu venho ainda na moto para poder fazer a revisão mesmo que não tenha dado a quilometragem da moto não pago nada é ainda mais para poder e é só eu estou fazendo o seguinte não detendo o que é muito importante também é só é pago quando você danifica algo né que acaba e não entra ali como desgaste natural certo Trouxe esse conteúdo aí pra vocês Que tem interesse né Quer saber como é que funciona, como é que é lá na moto Espero que vocês tenham gostado E é isso Se você não me segue lá no Instagram Vai lá, me segue Qualquer dúvida pode me chamar lá também Que eu vou estar dando atenção aí pra vocês Se você não é inscrito no canal Se inscreva Vai estar ajudando muito aí A fortalecer Sugestões, dúvidas Feedbacks, deixa aí nos comentários Beleza rapaziada? Vamos ficando por aqui Fiquem todos com Deus Valeu, falou E fui